Se você ganhar, você vai receber um presentão na sua casa Já estou falando O meu vai ser presentão mesmo Já separei Lembre-se que foi o cara que falou Você tem que adivinhar qual é a carta mais bonita Só lembrem disso Ele é muito calzeiro Quem? Posso puxar a carta aqui? Posso puxar e ler? Pode, cara Meu Deus Meu Deus Antônio falou que está bem melhor O Johnny falou As sparks para beber short Tem ali também Você pode mandar Eu estou até com o celular E manda para o Redom Hoje é o nosso pacto É para o Redom beber, pelo amor de Deus Nosso pacto que só você fez O pacto, eu e o chat O chat da Twitch, do Youtube E do NNV99 Aí sim, aí se deram um tapinha Na barriga do burro Estou deixando de assistir Pick Blinders Para assistir a live Nice, vocês são pica Muito obrigado por quem está aqui Muito obrigado E participem, pontuem Porque vocês vão ganhar um presentão no final Sério mesmo Vamos lá Você tirou o papel? Eu já tirei o meu filme O tema hoje é alienígena extraterrestre Você não tem que aproveitar isso Porque está muito difícil Agora você tem que explicar para a galera de novo Você sabe o que é novo, né? Explica aí Tá, é o seguinte, guys Eu puxei aqui uma carta com o filme O tema do filme é alienígena extraterrestre Ok? Eu vou fazer um desenho Tem um tempo aqui em cima E vocês vão tentar adivinhar o que eu desenhei Se vocês não conseguirem adivinhar Eu tomo um shot Quem adivinhar primeiro Pontua Tá? Podem chutar à vontade no chat Não pode chutar se a gente mostrar, tá? Caralho, alienígena vai ser foda, hein? Caralho, alienígena... Os filmes de hoje estão pica Vocês pediram para a gente dificultar, tá? A gente ouviu o feedback de vocês, guys Estou deixando de chegar com o Tony Hawk para estar aqui Mas vamos lá Estamos juntos Posso? Vai, um, dois, três e foi Foi Não sei desenhar isso, cara Ah, sabe? Sim Para de show Eu não sei nem qual o nome do meu filme Pera É... Deixa eu até... Jesus Não, esse é o nome do filme? Eu estou fazendo o filme errado Esse é o nome do filme, Jesus? Não, nesse não Eu fiz errado Mensagens... Aí, ó Aguardando Vai conversando com eles aí Pera aí Não, eu estou aprovando aqui A mensagem ali, ó Pô, aí não, Johnny Redonbebe Aí eu vacilo Opa, Redonbebe Bostei Está aprovada Infelizmente está aprovada Poderia não estar aprovada Poderia Mas fazer o quê? 40 segundos já, hein? Quanto tempo eu tenho? Já foram 40 Quanto tempo eu tenho? Quanto que... É um minuto? Um minuto e um Então você tem 15 segundos Não, não tem como Eu estou desenhando ainda Foda-se 9 segundos Meu Deus 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Bebi, bebi Acabou Bebi, bebi Não tem como adiviar isso aqui Sério Eu não imaginei Eu estava desenhando devagar Hoje eu estou lento, guys Hoje eu estou cansado Me dá um desconto Deixa eu explicar para vocês Eu cortei tudo isso aqui à mão, tá? Eu não tinha tesoura Na Adora Media A maior estúdio de mídia De Cabo Frio não tem uma tesoura Quanto tempo para que eu tenho? Não está valendo ainda Deixa eu só botar aqui na tela Então, galera Para quem estiver perguntando O Hugo teve compromisso Hoje é aniversário da mãe dele A gente é aniversário do Vênus Hoje foi aniversário da mãe dele Muito obrigado, Igor Por ter avisado para a galera Mas aproveita, guys Que hoje a gente está concorrendo Com o Vênus em audiência Para vocês pontuarem, ok? Pontuem bastante Para vocês ganhar um presente no final Concorrendo não A gente está junto Está em parceria Concorrer é uma palavra A gente está concorrendo em audiência Concorrer é uma palavra muito forte Pode começar? Tu botou os dois chat aqui na tela Para a gente acompanhar Guys, prepara Está feio Está feia a coisa hoje Hoje não é por velocidade Podem bebedar o Cadu Em homenagem aos emblemas? Vamos lá 3, 2, 1 E foi Dá para ver o que é? Acho que dá Jesus Olha a tela ali Dá para ver, guys? Dá para ver Sinto muito Eu dei o melhor de mim, tá? Juro Boa sorte aí É um filme Independence Day Não é Independence Day Caralho, foda, hein? É, desculpa, guys Extinção Presídio Dia da Independência? Não Independence Day, não Pode estar à vontade, tá, guys? Pode estar à vontade Invasão a Las Vegas? Não Avisando a todos Redondes fez um pacto Um Cadu duas semanas atrás Isso Se não fosse Isso Isso, beleza A gente já vai explicar esse pacto Daqui a pouco, Igor Vamos terminar esse quadro Primeiro eu já vou explicar Aí o Jonathan foi o que não vai ver nada Aí 2021 Invasão a Las Vegas Guerra dos Mundos Não Não, guys Tenta pegar no contexto, guys Sete Seis Cinco Aquele do teu cruz Ales invasão Não era Dois Um Cadu, baby Guys Guys, olha só Prédios É uma cidade Cidade, tá? Era uma cidade No Limits da Manhã Não é Limits da Manhã Era uma cidade O meu filme era Valéria e a Cidade dos Mil Planetas Nossa Cadu É a Cidade dos Planetas, cara Eu tenho certeza Que ninguém assistiu esse filme, Cadu Tá, cara Mas é tema alienígena Vocês pediram pra dificultar Eu dificultei É assim que funciona Eu vou pagar por isso? Vou Vai Aí você já coloca um prêmio pra você Inclusive não Fui eu Foi a equipe de produção Coloca um prêmio pra você Um pra mim e pra você Compraram os parques ali Compraram Quem que bebe? O Redon Bebe Nice Nós dois Mandaram também uma sugestão de desenho Opa Então esse desenho vai ter aqui, inclusive Então Então ficou aí a dica Quem comprou Deve ser filme pornô Eu só não vou aprovar ainda o Guys, o meu foi porque eu não desenhei O do Redon é porque ele Peraí O Johnny, você fez de novo pra eu beber? É isso mesmo que eu tô vendo? Você comprou duas vezes? É isso que eu quero saber Você comprou duas vezes, Johnny? Porque tá aqui aguardando O outro dia tinha aprovado? Ué, 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 ué É isso mesmo Bebe Redon, bebe dois Posso botar? Posso botar duplo shot? Ah, não, pera, pera É que eu tinha botado salvar E não aprovado Ah, tá, tá Peraí, pelo amor de Deus Tá, tá, tá Guys, vocês vão acabar com a caninha da roça hoje Pronto, tá aprovado Sei não, hein Vamos lá, Redon Peraí, deixa eu botar o chat de novo na tela aqui Cara, os filmes hoje estão impossíveis A gente vai beber muito Mas vamos lá, só bora Não, não é outro Guys, vocês viram o Valerian? Aí o Dereck falou Cadu prefere rentar Igor, você não chutou um filme, cara Ajuda aí, cara O Igor chutou vários Vendo aqui, ó Vizendo a graça, prefere Vizendo a graça, Cadu prefere rentar Tamo junto Saúde, chat Meu Deus Puta que pariu Você vai ficar pra caralho Caralho Ai, que coisa horrorosa Caralho Hoje desceu mal, hein Porra Ai, cara Não dava pra chutar filme Todo filme tem prédio É, mano, que é cidade Gente, vocês viram o Valerian? A Cidade dos Mil Planetas Eu quero saber isso no chat, tá? É óbvio que ninguém assistiu, Cadu Enfim, então faz parte Isso é horrível, não assistam Vamos pra próxima Redão, sua vez Cata sua cartinha enquanto eu vou apagando aqui pra você Vamos lá, deixa eu só botar o chat na tela aqui de novo A gente tem muito filme pra fazer Muita shot pra beber Ainda bem que hoje o Botaco Geek é mais light O filme é bom sim Respeitaram o quê? Você viu aquele filme que tem uma cidade? Tá brichando o desenho Aí você tá pedindo muito O filme é bom sim, Cadu Você gostou do filme? Eu achei bem merda, cara Eu tô tentando lembrar como é que é o filme Eu sei que eu assisti esse filme Tá, beleza Você se fuder Você vai lembrar Claro que eu não vou mostrar Não tô tentando lembrar, cara Pera aí Tem o desenho do alienígena aí pra você desenhar Deixa eu botar aqui pra mim Você viu que tem o alienígena ali, né? Pra poder pelo menos saber o que é que eu desenho O filme vai ser Manoel no espaço Não, não pode olhar o filme, não Não, só quero saber alguma coisa Não, não tem nada, se vira Não tem Vai pelo título Não é não Isso aqui é imagem e encaixação Não tem nada de coisa, não Se vira Tá, deixa eu botar de novo Olha, já falei Mandaram outra sugestão ali Não lida Bebe redondo Ah, tá Cuidado com o que você fala pra não falar Sugestão de desenho Tá Mandou, mandou, mandou Então Ah, beleza Ele mandou a imagem pro próximo Isso Aí quando a gente A gente não vai É, só pra não explicitar Isso aí Deixou um road lá Vai redondo Desenha logo Calma, tô botando Pra você poder ler aqui Pronto Tá Agora eu faço ler Gás Aqui me dá a caneta Mandei a gente fortalecer Muito obrigado, Juliano Por ter fortalecido a gente, cara Você é pica Cara, eu não faço a menor ideia Do que desenhar isso aqui Se vira E bem, eu vou assistir esse filme Você viu o filme? Vi Qual que é o quarenta Isso aqui, a verde e a azul Qualquer um Faz diferença Não sei o que eu vou desenhar Se vira Faz diferença nenhuma Eu não sei nada Cada um mil e quinhentos No meu cano invertido Tá, mil e quinhentos vai Mil e quinhentos vai, gás Não tem como Aí você tocou no coração, né Não tem como Ó, vamos lá, hein Um, dois, três e Valendo Pode começar a desenhar Tá rodando o relógio? Tá Tá rodando Cara, eu não faço ideia Cás, ele pegou o filme pra beber Isso Pegue o emblema Neil Esse é o emblema mais lindo Que você vai ter em toda a sua vida Ele é o Cadu Slowpoke Que mexe o rabinho E a bundinha Não tem como Ser mais lindo que isso, cara Vai ter como Ser no meu aniversário Que vai ter o Cadu Slowpoke Shine Depois disso Não vai ser como É impossível Usei a força, Link Aí, eu tô muito fodido Aí, gás Enquanto o Redom desenha Falar pra vocês Oi, Alice Muito boa noite Seja muito bem-vinda Falar pra vocês Que a gente agora Vai começar a conseguir Convidados aqui pra live Pra jogar com a gente, tá Isso aí Então a gente vai trazer Uns convidados bacanérrimos Eles vão participar aqui Em todos os nossos quadros Vão beber junto com a gente Já pode falar Qual vai ser semana que vem, pô Tá E semana que vem Vai ser o Kira Que é um mestre RPG foda Tá Ele tem Ele é um influencer, não é? Ele é influencer Ele é professor na Nave Lá no Rio de Janeiro Que é uma escola Junto com a... Já acabou o tempo, tá? Tá É uma escola junto com a... Você me deu uma coisa que eu, cara Não, mas eu fiz mais coisas Ah, moleque Isso nem que... Olha, eu fiz bem mais coisas Cara Tsunami Elenígena Isso aqui Isso tá play, cara Isso vai beber Não tem como adivinhar, gás Se prepara, tá? Que ele é da hora Você vê o conteúdo dele Pica Ele vai vir aqui Vai jogar com a gente Vai estar respondendo Perguntas de vocês A gente vai bater um papo com ele 1, 2, 3 e foi E ele vai participar 1, 2, 3 e toma Independence Day Cada um na sua casa Jason no espaço, não Jason no espaço Prometeus também, não Mib também, não Tudo parece Independence Day Valéria, cidade de mil planetas O Diego até reparou Jason no espaço Lembre-se Que eu não tenho ideia do que eu fiz Megamente, não Vamos, gente Pelo amor de Deus Eu acredito no potencial de vocês Homem de preto, não Arranha céu Eu vou a quinta onda Caralho, está foda Aquilo é um tsunami Futurama Vamos Oito segundos Sinais Futurama Não É É só 2013, 2011 Acabou Desgraçares Qual era o seu filme, Redon? Lê, pode ler Ender's Game Eu não faço ideia do que eu tinha que desenhar Ender's Game, guys Estava fácil Vocês pediam Mas a gente dificultar E Redon vai beber, tá? Oi Mas aí é foda Pra você ver, né? E eu Pior que eu assisti o filme Eu não faço a menor ideia Então, ele tem uma cena Ele tem uma cena que o Como é que é o nome do cara Que fez o Indiana Jones? Como é que é Richard Gere? Não George Richard Gere O que é o nome do cara Que fez o Indiana Jones? Harrison Ford Muito obrigado Ele fala pro É isso Ele fala Ele fala Pro Ender Pra ele ficar de cabeça pra baixo Não O Ender fala que Ah, eu esqueci Na gravidade É, vamos ver